Seguinte, mano, o que vocês vão ver aqui agora é o vídeo meu de primeiras impressões da Firefly ou Vagalume, né? O que vocês acham de tradução de nome próprio, mano? Pra mim podia estar um nome original, um nome só, mano, pra todo mundo conhecer da mesma forma, né? Agora eu vou ter que botar um nome no título, um outro na descrição e um outro lá nas tags também, meu Deus do céu. Mas isso aqui é primeiras impressões, mano, aonde eu vou estar? Vocês vão estar vendo eu usando o personagem enquanto eu também mostro como funciona, tá ligado? Mas eu meio que usando aqui basicamente as primeiras vezeszinhas. Depois, mano, aí sim eu vou soltar um vídeo mais completo com um guiazão dela, mais, né, completinho, 100% maneirão. Ele lá sim vai estar bala. Aqui, né, vocês já estão com um hypezinho igual eu, né? Tanto é que eu estou falando meio baixo, porque está meio de madrugada que eu ganhei acesso a ela. Eu não quero esperar, quero usar logo aqui, né, e ver a potência, porque eu estou louco pra pegar lá na minha conta principal. E essa aqui é a conta de acesso antecipado, que graças ao apoio de vocês, os caras enxergam a nós e a gente conseguiu isso, firmeza? Mas como é servidor de acesso antecipado, também algumas coisinhas podem mudar até a versão final de lançamento, né, mano? Dito isso tudo, então, mano, bora lá. Deixa aquele like aí, né, se você tiver afim, se inscreve se não for inscrito e bora pro vídeo. Mas o que eu entendi por ela aqui, né, enquanto eu dava uma lida nas habilidades, né, pra dar essa resumida, eu vi que ela é uma danuda, né, DPS, braba dos danos ali, né, que dá um dano meio em área, por ela ser, né, da destruição, bate em média ali uns três bonequinhos, né, por vez aquele daninho espalhado famoso, e ela aplica fraqueza de fogo, que é o alimento dela, né, em quem não tem. De algumas forminhas que vamos tentar, né, ver aqui como é que faz. E ela tem mecânicas que envolvem ali o PV dela, tá ligado? Diminuir, curar de novo, mas enfim, só vamos, mano. Queria dar uma aventurada por aqui, primeiro achar, ó, isso aqui o meu tá cheio, né, primeiro achar uns inimigos comuns pra gente dar uma brincada, né. Cara, eu vou sem ela ativado, né, vou só com a lazinha aqui, ó, 3, 2, 1 e plau! Ó, que maneiro, aí dá pra eu já bater direto. Ah, lá vem do céu, parceiro! Bom demais, mano. Gostei, gostei disso aqui, mano, um chutão das galáxias, né, tá maluco. Então, primeira coisa, mano, tem a barrinha aqui, ó, e já começa meio cheia. Tá com pouquinho, todo mundo aqui tá com pouco, ela já vai pra metade. E se eu soltar a skill aqui, a skill, ó, vai consumir basicamente 40% ali da minha vida, né, que é um custo extra, só que ela me dá muito mais barra de ult do que o normal, tá bom? Do que o personagem normal. Se eu não me engano, 60% ali, mano. Daí aqui eu comecei com aquele talento dela, né, o golpe lá fora, né, a técnica, e isso já aplica fraqueza a fogo nos bichos, ó. Tanto é que tá um debuff aqui, ó, fraqueza contra fogo extra, implantado a fraqueza contra fogo extra. Eu nem reparei se esses bichos tinham fraqueza contra fogo, mas se não tivesse, iam passar a ter, e de uma forma bem simples, né, a técnica, mas a ult faz isso também. E esse é o esquema da Firefly, inclusive. Aparentemente, você quer ultar, mano, e ela já tem isso facilitado, né. Igual eu falei, já começa com a barra de ult na metadinha, e qualquer skillzinha vai dar ali aqui, né, um golpe bacana. E um só, vamos nesse. Toma a voadora, mano. E ali, ó, já encheu a ult. Ela acabou de jogar, né, e tem uma ult aqui. Geralmente o boneco ulta, show de bola, e volta aqui do normal. Ela se ultar, vai ser a vez dela instantânea, mano. Então eu só vou querer, talvez, jogar com os bonecos aqui antes, tá. Dá uma lá, né, achar pelada. Que beleza. Caramba, quebrou bonito, né. Não vou soltar outra não, mano. Vou botar aqui logo pra vocês verem qual é, tá bom. Ela vai tomar a frente dele, mano. Caramba, transformação. Nossa, duas espadonas boladas de vento, né. Olha o soco. Não, chute. No caso aqui, só deu a biquinha mesmo. E agora é a vez dela, mano. Você vê que tudo aqui mudou, a barra de ult sumiu. Porque agora o que define, né, mano. É porque tá ultado, tá bonitão. Os golpezinhos que antes custava aqui, ó. Vida, na real, vai passar a curar também. Porém, mais algumas outras coisas. O primeiro é esse movimento, ó. Pra frente e pra trás, pra frente e pra trás. Mas fica bonitão, né, mano. Ó, duas espadas luminosas verdes ali. Aí com essas asinhas, capinha verde ali também. De vagalume, muito louco, né. Cara, muito da hora isso aqui, mano. E aqui na barra de ação, né. Nas ordens aqui das jogadas. Você vê que aqui tem a Firefly, né. Aqui teria a outra ação dela, inclusive, né. Que ia dar uma adiantada. E aqui embaixo tem a ult dela aqui. Pegando fogo, né. Um símbolo. O que quer dizer que quando chegar a ver disso aqui. Aí sim a ult vai acabar, né. E você vai ter que usar de novo. Porque enquanto não tá ultada, não faz muito não. Ultada, mostra demais, mano. Mas você vira ali que logo no começo da luta. Normalmente já é bem facilzinho de encher, mano. Daí só dizendo. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui, mano. É o C, né. Sempre esqueço. Enfim, tem um aqui embaixo. Um efeitão aqui de vagalume tipo 4 combustão completa. Usar o ataque básico aprimorado. E a perícia aprimorada, né. A eficiência de quebra é aumentada em 50%. O dano de quebra que os inimigos alvo recebem. Aumenta em 20%. Quando você realmente quebra a barrinha branca, né. Aumenta em 20%. A velocidade aumenta em 60% aqui, valor zombolado, né. E resistência e efeito aumenta em 30% também. Fora que aqui tem outras habilidades também, mano. E quando você tá ultadinho, assim que ultou, por exemplo, já limpa ali os debuffs, tá. Deixa novinho, zero bala. E com isso te dá também mais velocidade, como puderam ver ali, né. Efeito de quebra e dano de quebra também, né. E resistência e efeitos pra ser mais difícil de ser controlado ali, né. Porque, pô, um trabalhinho ali pra ultar chega na hora e vai ficar, né, congeladíssimo. Tá louco. E causa mais dano em quem já tá quebrado. É o caso desses dois aqui, inclusive, né, mano. Enfim, vou soltar isso aqui, mas aqui já era, né, mano. Nossa senhora, ó o rajadão. Meu amiguinho. 42k, né. Um morreu. Olha lá, o outro tá vivinho ainda, né. Que foi quem a gente tinha mirado. Esse aí foi só resvalou o dano dele, né. Acho que eu vou usar isso aqui. Ele não mata ninguém. Agora, ainda é Fireflyzão jogando na moral. E eu tinha usado 10 kills, acho que eu vou usar um golpe normal agora. Nossa senhora, tudo normal, é bonito. Acho que o melhorado é bonito. Tá maluco, mano. É, fora que antes você viu ali, né. Tirava a vida, mas depois que tá o ultado, passa a curar o bonequinho, mano. Então tem esse aqui, dá pra destacar o quê? Ali tava com efeito de quebra, né. Vamos aqui normalzinho também. Ó, aquela desviada, aquela corrida. Se eu usar o E de novo. Mano, o bicho vem da estratosfera batendo, tá maluco. Tá, começou já bonitinho, dando quebra em geral. Botando ali a flaqueza que eu nem reparei se eu não tinha a flaqueza contra fogo. Mas agora tem, mano. E aí a barra de ult já tá da metade usando isso aqui. É enche mais da metade. Que isso, pô? Ali. Sobe o bicho da atômica, mano. Pode botar aqui, ó, um pouco de melhoria nos bonecos ali, né. Pra gente ter mais quebra de fraqueza. Solta a teammates aqui, né. Toma o teammate aí também do danado. Queria acelerar ali, mas não deu, né. Mas tô usando o Galergar aqui, que ele é um boneco de cura. Que mexe com o dano de quebra também, né. Causa um daninho extra. A cura dele é baseada em dano de quebra. E por isso que eu botei. Agora teria ela pra fazer isso aqui. Teria essa aqui pra fazer isso. Agora seria a vez da Firefly, né. Mas eu vou voltar logo, né. Mas se não fosse, passaria a ser agora. Nossa, é muito maneiro esse esquema de transformação louca, mano. Tinha a galera falando Kamen Rider, mas... Pô, se eu não me engano, isso aí é mais o quê? É mais... Rio Kendo, não, mano? Rio Kendo, o próprio Evangelion. E tinha gente falando também do Ganda, né. Mas o Ganda é grandão, né. Esse tá bonito, resvala no outro e... 47, estoura um que bate em outro. É. Vamos procurar um bicho mais resistente aqui, mano. Pra gente dar uma mostrada melhor. Sei lá onde eu tava mesmo, se eu não me engano. Ó, já pega essa aí pra nós. E essa aqui é o golpe dela. Fora da armadura e fora da batalha, né. Começou a batalha, aí entra na armadura bolada. Já viram os curtas animados, que ela é no canal do Star Ray, oficial, mano. Muito maneiro o animezinho dela. A gente botou no canal 2 a nossa reação também, né. Vê se eu boto em cima do card, pra você ver junto comigo vendo a primeira vez. Esse aqui, ó, tem fraqueza de fogo no boss, mas no outro bichinho não tem. Aqui eu vou tentar jogar com geral, rapaziada. Aqui no caso é ela. Arruma meia e dá também, né. E a vagalume, ela bate. Então, toma! Nossa senhora, é muito maneiro. Putz vida do céu, pô. Eu sempre vou gostar de fazer isso. Tá, bora tomar acelerado, ó. Já começou bonito. Taca aqui também, não quero saber. Valeu, moleque. Aqui já começa, ó. Aqui tá aplicado fogo neles, né, que não tinham a fraqueza, ó. Nossa, em geral, moleque, tá maluco, filho. Toma, filhão. Perdi vida pra caramba, né. Agora, ah, eu demorei um pouquinho pra apertar, né. Ou tomei um counter ali e não vi. Enfim, ultimamente ativada. Bonitão, moleque. Eita, caramba. Agora vem a galera nova, você vê que eles não tem fraqueza, né. Se eu tivesse esperado eles aparecerem pra usar ult, acho que eu teria aplicado a fraqueza neles, entendeu? É que eu queria matar um cachorinho ali, pra ver se tem um esquema aqui de bater, matar. E atacar de novo. Mas ali parece que eles estão morrendo pro refrizinho, né. Aí não vai nem contar, então. Tacou, voou. Toma aí, ó. Mais quebrinha pra eles, hein. Alguém tomou um dano lá nervoso, né. Outros aqui. Como ele tá ali, né. Fogo também, mesmo elemento, né. E outro vai tá aplicando, é por isso que eu botei o Gallagher ali também. Ela já tá com os bagulho ativado. Tranquilis. Ai. E agora, vez nossa, novamente. Tá, vou matar essa aqui pra ela poder jogar de novo daqui a pouco. Só pra ouvir uma paradinha. Ah, não rola aquilo ali, não. Queria ver qual das duas skills ali que talvez derrotando, a gente pode até ganhar umas açõezinhas extras, mas daqui a pouco já joga, já. Vamos lá, tá ativo ainda, né. As fraquezinhas. Vamos só batendo. Aqueles golpesão bonitos. Deixa rolar. E aqui agora sim, né. Veio ela bolada. Aqui seria a última ação? Não, ainda tem de novo ainda. Ó, esse aqui atualmente a gente quebra ali, né. Ó, 3, 2, 1. Jogou. Bateu. Quebrou, destruiu. Morre não. Ó de quem é verde novo. Caramba, quebrou, derrotou ali, mano. Então ganhou uma vez aqui novamente pra jogar, né. Que coisa bonita, né, mano. Dá um socão nele. Kabung. Bela luva, hein. Agora, filhão. Vamos ver se a gente consegue fazer isso. Mais dano em quem tá quebrado, certo? Bonitinho, bonitinho. Aqueles cinquentinho ali, né. Que bateria em quem tá ao redor também. Mas já até faleceu. Curada na galera. Vou botar. É até bom pra vocês verem também, né. Como é que rola depois. Deixa a gente já renovar isso aqui. Pois se pois. Ali é pra usar a gente que aumenta mais velocidade. Ou adianta demais, né. Mas talvez usa muita skill. Aí queria não. Aqui tava sem. Agora voltou. Olha lá. Acabou a combustão. E a ult dela tá pequenininha. Agora tem que voltar a usar. Sendo que cada uso ali da skill. Vai consumir uma barra de vida. Então tem que ter uma curinha maneira nessa segunda parte de combate mais longo, né. Ou um escudão bolado, né. Tome voadora, filho. Já bateu. Já se curou. Porque o Galaguer marcou ele. Então quem bate se cura. Então ali já tá um esquema maneiro, né. Dale, moleque. Usa de novo. Custa nada. Agora ela foi. Jogou lá. Dá pra atacar ele aqui. Nada acontece. Vamos apanhar um pouquinho. Eita, caramba. E agora, filhão. Oh. Transforma. Dale. Ela joga. É o Galaguer primeiro. Desgramado. Agora ela. 97 mil. 97 mil, mano. Agora deu pra mostrar certinho, mano. Porque usou a skill ali, né. Quebrou o bicho, derrotou. Já aju novamente também. A ult faz aju novamente. Nossa senhora. Fora que nós ali, quanto menos PV a gente tem, menor é o dano também, né. Recebido que a gente tem, tá. A gente já vai perdendo vida ali, né. Mas a gente vai ficando mais resistente pra não morrer muito. Mas se não tiver com o skill ali, você pode tomar um tapa nervoso. Tá, fizemos um mobzinho aqui. Esse serve como chefe, né. Eu posso ir num semanal. Mas acho que eu vou tentar um simulado aqui, mano. Agora sim, achei uma bichinha nível 90 aqui pra gente ver o que é a Ruma, né. Então o Ruma aí dá. The Blazer também. O Galaguer, ele bate, certo? Deixa eu só dar uma testada aqui. Mas ele bate. É, não pode, não pode. Então deixa ele pra luta mesmo. Vamos começar sem a vontade. E aqui, vamos ver. Eu acho que os inimigos iniciais sim, mas ela no final não vai ter, né, chefe? Tá, ativou a paradinha. É, tá geral com fraquezinha aí. Pô, então beleza. Já chega aqui então, ó. Na meiuca. Toma, garoto. Ah, já puxei já, rapaziada. Os rapazes usaram primeiro o buff da... Ah, não, tava na vez já. Então deu certo. Tome, mané. Tome. Bola, melhoradinho. Vamos lançar aqui, mano. Dá pra pegar no peixe. Pega lá. Vai em geral mesmo. 3, 2, 1 e... Toma, ali, mano. 75k. Tá subindo ali as paradinhas, mano. Peixe explode, né? Vamos ativar esse aqui já também. Esse é em nós, né? Então pode ativar agora. Galagão dá uma enchida, mano. Só sem te soltar skill, né? Pior que pode. A outra vai recuperar. Vamos ver. Nossa, o timezinho de quebra. Todo mundo dá dano quando vai, né? Quebrando. Já dá ali em geral aqui, ó. Ah, não. Tá geral com fraqueza de fogo, né? É, geral com fraqueza de fogo. Nem reparei que essa fase aqui tava geral com fraqueza de fogo. Fiquei esse erro de baixo. Eu colhi geral bonitinho. Mirando no meio, bateu. Trau. 9 mil? Caramba, 9 mil, mano. Tá bom. Ó, 30 mil agora na explosão. Que coisa louca, mano. Ah, simbora. Mais dano em quem tá quebrado. 43 mil. Meu Deus do céu. Que compizinha nojenta, né, mano? Pode ser aqui, então. Pronto. Super quebra 37. Nossa senhora, que compizinha, né? Nojenta. Preciso dela na minha conta, mano. Tem toda essa galera do time. Falta só elazinha mesmo. É, aqui já tá ativada. Meu. Eita. Tá. Meu Deus. Vamos usar um negocinho aqui. Só pra dar uma paradinha, né? Um pouquinho. Pelo amor de Deus. Bile, bile. É, daqui a pouco ela já joga de novo já. Então tá tranquilão. Quebrou, bateu. 114k. Junta com os danos explosivos também. Tá. Agora o Galas. Nesse pique. Tá bom. Precisou limpar. Bateu. Voltou. Achei que ele encheu a ult. Encheu agora. Aplica em Geralson. Brau. Bonitinho. Agora ele de novo já pode quebrar ali, né? Acho que eu vou deixar o outro quebrar, mano. Vamos, vamos, vamos quebrar aqui. Que aí vai tá quebradão. Olha, mano. 184k. Que time nós já. E aqui nós, né? Bate mais direitinho. 348k. Gostei. Gostei. Não dá pra dizer que não, né? Toma aqui. Aqui. E vai acabar, né? Ah. Tava bom, mano. Ali ainda tem mais um round ainda. Então, tome. Nossa Senhora. Que timezinho nojento, mano. E dois bonecos ali é meio que quatro estrelas, né? Porque é gratuito. Eita, mano. É. Tô satisfeito, mano. Meu amigo. Então é isso, mano. Justamente o que eu queria, nessas primeiras impressões aqui, né? Mostrar como é que funciona o bonequinho e me convencer que vê mesmo se vale a pena. E, pô, pra mim, já vou tacar gema tudo, mano. Eu tenho três bonecos já desse time aqui, bonitinho. Cachoeira ali. Meio irmão. Aqui, mano. A única parada que eu tô usando são a relíquia e os ornamentos planos novos, né? Isso aí vai dar um trabalhinho de farmar bonito, né? Mas dá pra jogar 100 também, né? Com outras coisinhas no lugar. Na build final a gente faz os testes e mostra as opções todas, né? De arma. Olha o que o paizão tava usando aí, mano. O cone grátis, né? Cinco estrelas grátis lá, craftável. Mas ela tava E0 e tava bacana, mano. Enfim, mano. É isso. Eu vou ir testando mais. Depois trago o guia completo, né? Com as opções de times, armas, build também. Mais macetinhos de gameplay também, conforme a gente for jogando e descobrindo. Mas vocês viram ali, principalmente na última parte ali, né? Que a gente tava indo com tudo pra cima dos bichos e tinha muito HP, nível 90. E mesmo assim, daquelas destruídas ali, né? Mais de 100k de dano algumas vezes. E o time todo distribuindo. Isso aí que eu achei maneiro, mano. E ela já começa a ultada bem rápido. Depois que ela desliga a ult, aí você tem um trampinho pra encher de novo. Mas geralmente os bichos vão estar muito falecidinhos já, mano. É, curtir, mano. Se vocês curtiram também, deixa aquele like aí. Pô, comenta aí embaixo o que vocês acharam. Se tiverem alguma pergunta, sugestão pro guia final dela também, né? Fala aí que um pouquinho depois a gente já vai estar trazendo também. Vai estar completinho no canal. E depois disso ainda tem a Jade ainda, mano. Pra gente ver como é que tá. É, filhão. Enfim, mostra o vídeo pra rapaziada aí, fã de uns gachazinhos, fã do Honkai Starry também. Tem, claro, o link pra baixar o game aí na descrição e tudo mais. Se puder, deixa aquele comentário, pô. Um negocinho bacana, um negocinho da hora. Um fogo no parquinho. Qualquer coisa, dá uma comentada. Firmeza? Eu já vou mandar o coraçãozinho. No primeiro comentário que eu vi aqui, tem a palavra bacon inserida nele. Vou procurar, não. Vou achar. Algum vou achar, mano. É isso. Tamo junto. Até a próxima. Brota na live também.